Isso é difícil, você toda lembra da CVC, passa a ser vexando, passa a situação vexatória, o cartão não tá passando. Eu acho que a CVC aqui fariu, hein? Eu acho que não foi a viaca não, foi a CVC. Desculpa, Beira, desculpa. Tá com problema de resolver essa foto. Desculpa, rapada. Patrick, sai de perto, eu sou lá pra você, hein? Vai ser preso, vai limpar o chão da loja. Vai lamber o pé do Cris. A Dani vai ter que ocorrer. Tem o direito e tem o esquerdo. Que horror. Tem a direita. Essa é a direita? Essa é a direita. Tem a esquerda. E do meio. Que é? Não, do meio você deixa pra terceira pessoa chegar e poder um caso aqui nós estamos, né? Não, nós estamos... Que pesado. O Jean é hard mesmo, hein, Jean. Quem diria? Nós vamos, nós vamos, nós vamos. 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 Nós vamos. Passou, amigo, mano? Milagre. Milagre, hein, ó. Ele pegou a blusa chamadinha e comprou a bolsa. Por que você foi comprar, ali? Agora corre. Ele conseguiu comprar? Na blusa. Por que você tá seguindo ele, senão que a gente tá vendo ele sozinho? Ele já enfiou a blusa na bolsa só e saiu. Ah, tá lotando. Conseguiu, tá bom, né? Aham. Tá lotando, né? O que é? Uma blusinha de honra. Vai, vai, até o chão. Chão, 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 chão. E ele vai. E ele vai. E ele vai. Não sei. Não sei quem é. Vamos ver ohallcápio. Ok? O que é isso? Olha a cara deles. Olha o homem. Parece a sua jorda assim. Ah, a senhora tá fazendo o sinal dele. Aqui é sinal de motorista que não parou da senhora dele. Que é a nossa ficha? Cris, onde está essa bicicleta? Cris, vai carona! É, eu tenho que ir embora de bike. Onde é que é o estacionamento de moto? O que? Está lá nas motos. E onde que está? Onde que está, Cris? Está lá nas motos, é onde que está a moto? Pô, isso aí é onde eu não... Não entendi, acho que está para lá. Um amigo meu passou aqui na frente, virou para mim e falou assim, tem um aeroporto em Volta Redonda. Eu falei, aeroporto não, por quê? Tchau!